Esperemos que o facto de agora vir aqui como Ministra da Habitação e não Secretária de Estado da Habitação não signifique apenas as mesmas políticas ou à mesma escala com um título diferente. Pode ser as mesmas políticas com outra escala, pode ser novas políticas ou políticas de outra natureza. O Governo demorou muito a reconhecer que elas eram tão centrais que precisavam de um Ministério, mas um Ministério não pode ser só um nome, tem que ser uma maneira diferente de atacar o mesmo problema. E por isso se há políticas que consideramos que podem estar no mesmo caminho e não fazemos o que fazem aqui alguns partidos de dizer, como na velha Andota, aquele restaurante tem uma comida muito má e as doses são muito pequenas, ou seja, políticas que precisam de ser melhoradas e ouvimos com interesse a Senhora Ministra dizer do Porta 65 que precisava ser melhorado. Desculpa de interromper-te, nós temos que dar condições para que o Sr. Deputado se possa fazer ouvir-a. Faça favor. Muito obrigado, Sr. Presidente, mas quem dá o que tem a mais não é obrigado. E é isto, infelizmente, que aquele partido tem para dar. Isto e só isto, não mais. Ouvi com muito interesse que a Senhora Ministra falou de melhorar o Porta 65. Espero que essas palavras inspirem o grupo parlamentar do partido que apoia o Governo a aprovar o Projeto de Lei 473 do LIVRE de aumentar o período de subvenção mensal e o período máximo do apoio ao programa Porta 65. Mas temos que ir mais longe. As respostas se têm que ter outra escala e porque outra escala também permite financiar de outra forma, porque se construirmos 100 mil casas e não 26 mil significa que estamos a construir para vários tipos de dias de rendimentos e, portanto, a criar um programa mais sustentável, também não precisamos estar nesta briga entre Estado e mercado. Há um terceiro elemento aqui, que é o das cooperativas de habitação, e o LIVRE apresenta o Projeto de Lei 471, criando o Programa de Apoio às Cooperativas de Habitação, que faria toda a diferença aqui, como já fez noutros países. Mas depois temos também que falar do tema da compra de casa por partes jovens e classe média baixa. Um tema de que o LIVRE fala não é de hoje. Sim, faz muito bem falar do tempo, Sr. Deputado, porque só se lembraram desse programa ou desses apoios agora. O LIVRE lembrou-se deles a tempo, ou seja, durante o programa eleitoral para as eleições. Um programa que cria um fundo que apoie nem entrada à compra da habitação própria, a preços não especulativos, e no qual o Estado, ou esse fundo, ficou uma parte da casa, que depois, quando é vendida e valorizada, reverta a favor do Estado, ou que seja paga pelo próprio, depois de um período de 5 anos de carência. É uma forma de não deixarmos criar esta fratura social e geracional em que os ricos continuarão a comprar casa e depois até com isenção de impostos no fim. E os pobres ficaram de fora dessa compra de casa, que é também uma aquisição de valor para o futuro. E, finalmente, vai hoje a votos também, não arrastado pela vossa iniciativa, o projeto que pretende transformar casas velhas em lugares para ideias novas, quartéis que estão vazios e que podem ser residências para estudantes. Esperemos também que as suas palavras sejam inspiradoras na resolução de um problema que é grave para os estudantes e que libertará espaço e diminuirá a pressão sobre o mercado da habitação. Muito obrigado. Obrigado.